Olá meninas, tudo bem? Feitosa bronze! E hoje o tema que eu irei abordar é sobre a proteção da cliente, que é fundamental. Meninas, a parte do seio, a parte externa da cliente, são muito sensíveis. Então sempre proteger, pode ser com TNT ou com aquele lâmina de algodão de tirar maquiagem. Ela é fundamental e adapta bem aos seios. Você pode estar colocando isso na parte do bojo e na parte inferior, na parte das genitais. Dá para ser utilizado o protetor diário, tá? A cliente se sente mais segura, mais confortável. Jamais esqueçam de colocar a proteção na cliente, porque vai ser praticamente uma depilação. A parte do seio é mucosa, em contato com a fita, pode dar alguma reação alérgica. Então sempre tratar a cliente bem, meninas. Nada de deixar a cliente, porque não é você, você vai montar sem a proteção. Sempre usar a proteção, o TNT tá aí, compra de rolão, sabe que eles rolam enormes? E você vai usar muito. Vai lá, corta o TNT em quadradinho, deixa dentro do potinho. Quando a cliente chegar, só colocar na orelha, ou você pode estar utilizando também as lâminas de algodão, que dá o mesmo efeito. O negócio é a cliente não ter contato diretamente com a fita. Porque a fita, em exposição do sol, ela libera uma cola em contato com a pele e dá uma reação alérgica. Lógico que não é uma coisa muito grave, porém, dá uma reaçãozinha alérgica e depois de três dias passa. Mas a cliente não vai querer ficar com aquelas bolinhas no seio. Então sempre revestir os seios com a proteção TNT, com a proteção de lâminas de algodão, qualquer proteção. O negócio é não esquecer. Tá bom, minhas florzinhas? E vamos para a próxima aula, que é reflexão de superfície. Bora lá! E vamos para a próxima aula. E vamos para a próxima aula.